Como planejar uma viagem principalmente acessível em todos os aspectos, tanto dinheiro, né, como acessibilidade, enfim. As dicas que a gente vai conhecer no Faça Parte de hoje são de uma cadeirante que já rodou o mundo e é especialista nesse assunto. Eu gostaria que você que vai viajar, que você que vai curtir, dá uma olhadinha aí nesse Faça Parte de hoje com o Tiago Welto. Vamos lá, balança aí. Saudações, pessoal! O Faça Parte está entrando no clima de férias e a galera com deficiência ou com mobilidade reduzida não pode ficar trancada dentro de casa. É por isso que na missão de hoje nós vamos aprender a planejar uma viagem acessível. Quando o assunto é acessibilidade e turismo, nós vamos atrás de quem é especialista no assunto. Ela mesmo, Laura Martins, a cadeira voadora. Pra quem não conhece, a Laura comanda um blog que fala tudo sobre viagens e turismo acessível. Gente, essa mulher já viajou pra tudo que é canto do Brasil e do mundo. Já passou muita raiva por aí, mas teve muitas alegrias com as diversas experiências que hoje ela compartilha com a gente. Dica 1. Como escolher o destino. Nós vamos precisar escolher o destino de acordo com as nossas condições físicas, de acordo com o nosso desejo, é claro, mas de acordo com as condições do ambiente, como que vai, se esse ambiente vai oferecer pra gente, bem-estar, conforto, segurança. Assim que a gente escolher, é muito importante a gente verificar as informações que já existem a respeito da acessibilidade. Dica 2. Sozinho ou acompanhado? O que eu aconselho é que, a princípio, a pessoa viaja acompanhada e vá testando fazer as coisas sozinha, pra ver se no futuro ela consegue fazer uma viagem sozinha. Dica 3. Tem que ser rico pra fazer uma viagem bacana? Eu acho que uma boa medida pra uma viagem um pouco maior é um ano de antecedência se você já começar a planejar. Faça uma poupança pra poder ajudar, planeja fazer uma viagem em baixa temporada. A viagem fora do período de férias escolares, ela sai 30%, 40% mais barata. Dica 4. Como preparar o seu corpo e sua mente para a viagem? A minha primeira viagem internacional, eu comecei a planejar mais ou menos com um ano de antecedência e comecei a fazer pilates pra poder me preparar. Porque eu sabia que eu ia ficar três dias sozinha em Paris. Como que eu ia me locomover se eu não tivesse energia e força pra tocar minha cadeira? Dica 5. A compra da passagem. Conheça os seus direitos. Tem que ser comprada com antecedência pra conseguir as melhores tarifas. E se comunicar com a companhia avisando as necessidades específicas dele, peculiares, qual tipo de auxílio que ele vai necessitar. Dica 6. A escolha do hotel. E não só o quarto e o banheiro e a entrada do hotel tem que ser observados, mas também o entorno. Pessoal, segundo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, lá no seu artigo 45, os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando o desenho universal e todas as regras de acessibilidade. Lá no parágrafo 1º desse artigo, estabelece que pelo menos 10% dos dormitórios devem ser acessíveis a pessoas com deficiência, garantindo pelo menos que um quarto no hotel seja adaptado. E lá no parágrafo 2º, estabelece que esses quartos têm que estar situados em rotas acessíveis. É o caso aqui do hotel, porque o quarto que eu e a Laura vamos visitar agora, ele está bem pertinho do elevador, com um corredor largo e fácil acesso. Dica 7. A escolha da bagagem. O importante é a pessoa verificar o que ela pode despachar junto com a mala dela e o que tem que ficar junto com ela durante a viagem na bagagem de mão ou até mesmo no necessaire. Não despache medicamento de jeito nenhum, porque se a mala foi extraviada durante a viagem e isso é uma coisa que pode acontecer, você vai ficar sem os seus medicamentos e nem sempre no local de destino você consegue comprar. E a mala, ela precisa ser essa que tem várias rodinhas e que permite que a mala dê um giro de 360 graus sem fazer quase nenhum esforço. Você dá um toque e a mala gira. Dica 8. Problemas sempre acontecem. Não permita que eles atrapalhem a sua viagem. Se a gente não quiser ter problema, é melhor não viajar. Aliás, se a gente não quiser ter problema, é melhor não nascer, né Tiago? Porque todo mundo que vive tem problema, viagem também tem problema. Então a gente tem que trabalhar na gente essa resiliência.